Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma live e faz tempo hein, faz tempo cara, faz tempo, deixa eu baixar o áudio do meu retorno aqui, faz tempo que não aparecemos por aqui, bem-vindos, bem-vindos de volta meus amigos, Rodrigo Portela falando cabeludo, barbudo, entrei aqui de supetão hoje né, vocês viram sem avisar vocês, pra fazer unboxing de um iPhone e principalmente pra dar um oi pra galera que faz tempo que a gente não fazia live, cara, não tava preparado pra fazer, aí fui pegar o iPhone novo hoje, quem não assistiu, tá chegando por agora, por favor, já tem um vídeo de unboxing, quem é inscrito do canal já viu, unboxing a caixa do iPhone 13 Pro Max dourado de 512 que abrimos por aqui, mas não era uma caixa bem sim, então por isso que eu quis fazer unboxing de novo, E hoje de tarde, vocês viram que eu postei lá no Instagram, se não me segue arroba geek.loco, deixa eu ver se temos áudio aqui, deixa eu ver, ah sim, temos áudio e aí o Ricardo falou, Ricardo Dias falou, pô faz unboxing ao vivo, eu fiz ao vivo velho, é legal, falei, vamos fazer então, unboxing meio nas coxas tá, vamos tentar fazer unboxing, deixa eu ver mensagens de vocês aqui, não tá aparecendo pra mim aqui, não sei porquê, eu vou ter que acompanhar aqui no famoso celular, deixa eu dar um boa noite pra galera, Deixa eu pegar aqui o smartphone, vou ler por aqui pelo smartphone, porque no meu painel de mensagens não está aparecendo, como é que está o áudio, áudio tá bom, a imagem eu sei que deve tá, vai zoeiros, vai zoeiros, Renatão já tá por aí, Renatão Francescato, o cara das lives, boa noite senhor Portela, boa noite Renatão, agora sim, salve galera, vamos que vamos Rodolfo, é muito fácil, como que é, muito fácil Edu, processador, bababá, não era comigo, os demais tem que tentar, bababá, excelente smartphone, mas não vale o preço, fala pra mim o que que vale o preço, Tecnerd, olha aí o primeiro super set de quem que é, do gordinho, tivemos lá inclusive outro dia no canal Tec, projeto novo que o Rude tem lá no canal Tec, né, que é aquele famoso podcast, digamos assim, que as pessoas podem interagir, passei por lá pra gente falar um pouquinho de câmeras, e o Rude me convidou lá no projeto novo do Canal Tec, que é o Canal Talk, né Rude, acho que é isso, valeu Tecnerd pelo primeiro super set em meses, primeiro super set em meses 10 e 90 logo de cara, essa fera aí meus amigos, é nóis, valeu Rudão, valeu, acompanhem lá, sigam o Rude caro, tem um canal sensacional, além de trabalhar lá nos maiores, se não maior portal de tecnologia do Brasil, Brasil, iPhone sempre melhor, é, controvérsias, não vamos causar aqui no começo, tô voltando hoje, tô voltando hoje, vou fazer um setup um pouquinho mais bonito ainda, tá, esse tá nas coxas pra gente fazer unboxing, olha aqui ó, olha que bonitinho, dá uma olhada, se liga na caixa aí, deixa eu pegar o meu retorno aqui no OBS, porque estamos no OBS, olha essa caixinha, é o modelo azul, blue, tá escrito aqui ó, Sierra Blue, esse é o azul da serra, Sierra Blue pessoal, que bonito que é esse cara, agora eu tô me olhando aqui no retorno, que bonito é que é esse cara, é esse cara aqui, esse já tá um pouco veinho, né, não dá, valeu Rudão, pelo superchat, voltamos hein, voltamos, tá tudo bom, vale o preço, já que é, vale o preço, pra já é cliente, tá, boa noite Rodrigão, faz uma rifa desse segundo iPhone 3 aí, quero ter uma chance de ter um, então Murilo, um dia eu fiz uma rifa, não sei de que, mas eu não tô acostumado a fazer rifa cara, quem faz rifa lá é o Rodrigo Vaz, cara, o Breno Masi também fez rifa do 12 Pro Max ano passado, e cara, esses caras vendem, eu não sei, eu abro uma rifa, depois não dá nada, toca de eu ficar mandando e-mail e devolvendo dinheiro pros outros, queria fazer, queria fazer uma rifa pra comprar dois, ver se eu pegava o preço de dois e comprava um Mini pra trazer pra vocês o teste do Mini, pra ver se a bateria do Mini tá boa, será que tá boa? Não sei cara, mas não rola fazer rifa, eu não consigo, acho que eu, eu não, não conseguiria, é, o que que apareceu aqui cara, apareceu, será que eu, que eu caí, caiu a live pra mim? Caiu a live pra mim? Deixa eu ver, não, eu mudei, eu consegui tocar na tela, é, bom, valeu Tecnerd, estamos esperando a Black Fraude, é velho, a Black Fraude tá aí, pessoal, vou abrir já a caixinha, tá, tá aqui ó, vou mostrar de novo, se não vocês vão correr, é o iPhone 13 Pro Max, azulzinho, quem não é inscrito do canal, já fizemos aqui, já mostramos, já fizemos o teste de câmera do 13 Pro Max dourado, eu quis fazer unboxing desse, porque na realidade não tivemos unboxing aqui no canal, o outro que eu comprei, eu comprei já aqui no Brasil, não tinha caixa, porque quem trouxe não trouxe na caixa, me mandou numa caixinha da Intel Brás e óbvio que o smartphone era o mesmo, não vem muita coisa dentro da caixa, então unboxing, não tem sentido aqui de mostrar o que vem dentro da caixa, apesar de vocês verem, é mostrar essa corzinha, que é a cor que eu queria desde o começo, que era o Sierra Blue, esse modelo aqui é o de 128, porque eu não preciso de 512 como eu tinha no outro, era um desperdício de grana para mim comprar o de 512, comprei para ter primeiro, para trazer aqui para o canal, mas esse aqui é o cara que eu acho que eu vou manter, tá, salve, ué, caiu, caiu, voltou, cara, caiu, voltou, vocês acreditam? Caiu, foi para uma live do loop infinito aqui, a hora que caiu e voltou, é só para me derrubar, 58 pessoas assistindo, por favor pessoal, primeira vez que estamos voltando por aqui, deixa o likezão, por favor, deixa o like, compartilha aí com a galera, tem um botãozinho aí de compartilhar, compartilha, manda nos grupos aí, para a galera ver que a gente está fazendo live, se pá, eu vou até compartilhar depois, manda lá no meu grupo, ah, não tem, não tem, esqueci, que só eu que sou administrador lá. Rodrigo, vale a pena um iPhone 8 Plus? Cara, Thiago Alves, Fonseca, eu acho que hoje não vale mais a pena, hoje eu acho que não vale mais a pena. O último que acho iPhone que vale a pena hoje, para quem espera ficar por anos ainda com o smartphone, eu acredito que é do XR para cima, o XR e o SE, é lógico que a gente tem coisas ruins no SE, mas ainda assim a gente vai ter ainda atualização para o XR e para o SE, os smartphones para trás já vai começar a ficar complicado, iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, né, apesar que eu conheço gente que usa iPhone 6S até hoje, mas você vai começar daqui um ano, dois, ficar sem update de software, né, atualização do iOS. Não acho que valha mais a pena, compensa fazer um esforcinho e pegar um mais novo, ou se não, vai de Android, cara, vai de Android, de um barato que você consiga pagar e que vai ter atualizações de sistema e de segurança. Eu não sou tão fã de ficar, ah, eu quero atualização de Android. Para mim, sabe, está funcionando, está, não vai ter problema de eu instalar nenhum aplicativo, não está me travando em nada, de boa então. Parabéns pelo conteúdo, acompanhe o seu conteúdo e sua edição é massa. Valeu, Wallace Arleu. Galera, essa live aqui vai melhorar, tá? Como eu disse, eu fiz aqui com recomendação do meu amigo Ricardo Dias, ele falou, cara, faz um boxing lá no canal ao vivo. E aí, eu estava em Rio Preto hoje, São José do Rio Preto, fui buscar esse cara lá, porque chegou lá, era para chegar sábado, não chegou, o do Ricardo chegou sábado, o meu chegou só hoje, mora no interior onde Judas perdeu as botas, virando um pouquinho mais para a direita, é mais ou menos onde eu moro, e aí ele falou, faz ao vivo. Eu estava lá e vim para cá, configurei o OBS assim, do nada, para fazer a live. Então, eu vou melhorar ainda. O Ricardo falou que me passou um cara para a gente fazer uns acertos aqui no OBS, para a gente transmitir por aqui e não ficar pagando mensalidade, que eu estava pagando lá 50, quase 60 pau do Streamlabs, que é legalzinho de usar, mas vamos transmitir por aqui. Comprei outra plaquinha de captura, então hoje vocês vão ver a câmera de cima em HD somente, porque ela está linkada por um cabo USB, mas na próxima live eu vou fazer, se tiver produto ao vivo aqui, ou mostrar alguma coisa, a gente vai ter duas câmeras em Full HD, pelo menos. 4K não vai dar, porque está caro para comprar equipamento. Esse novo Realme GT Master Edition eu não gostei, só não gostei do preço. Renatão, então, cara, ele está carregando ali o Realme GT, mas nós vamos falar dele depois, vamos falar de iPhone, senão a galera vai correr. Boa noite, Rodrigo, vamos para o seguinte, não vou enrolar, vou mostrar para vocês aqui, vamos passar para a câmera 2, olha aqui, olha a câmera 2 aqui, olha a caixinha do bicho. Vamos abrir este cara, vamos analisar a caixa primeiro. iPhone escrito aqui em azul, não parece pela câmera, mas eu dei uma ajustada na gama aqui, mas está dando para ver, iPhone é azul, isso aqui não é branco não, está aqui dependendo. A caixinha, a luz não está mostrando um azul, azul, mas ele é um azulzinho um pouco mais forte que está no retorno de vocês aí que eu estou acompanhando. Então, dá para ver as câmeras aqui, iPhone aqui na lateral, a maçãzinha por aqui, iPhone em todas as laterais, aqui atrás a gente já tem algumas coisinhas escritas, está vendo aí? E o lacrezinho, vocês estão vendo que o lacrezinho está bem aqui, não tem mais plastiquinho na caixa, vocês já devem ter visto milhares de unboxing agora, como eu disse, não é para mostrar o que tem na caixa, já que tem pouca coisa, mas é para mostrar a cor do aparelho. Olha a filetinha, está vendo? É só um filetinho que tem aqui, está economizando em tudo a dona Apple, segundo ela, para o meio ambiente. Então, nesta caixinha não temos mais aquele plastiquinho para você tirar, é só uma pequena coisinha aqui que está nesse canto para você levantar. Chegou um superchat aqui, vamos ler o superchat e já vamos abrir. Como diz o meu querido Marcel, a gente prioriza superchat? Não, o Marcel fala, eu também, respeito por quem pagou e tal, mas não é. É que quando fica coloridinho, a gente chama atenção e vê. Então, eu vou tentar responder todas as perguntas, mas o superchat joga na cara, dá para ver. Valor real e total do seu iPhone 13 Pro Max? Eu paguei, meus amigos, R$ 6.950, R$ 6.900, R$ 6.900, R$ 6.900, R$ 6.900, R$ 6.900, R$ 6.900. Eu marquei o Mestre Gil lá hoje. Quem quiser, o Mestre Gil faz um serviço de redirecionamento. Vai lá no meu Instagram, arroba, arromba, geek.louco. Eu marquei ele lá. Mestre Gil, fala com o Mestre Gil que ele ajeita. Você compra, manda para ele, ele manda não sei o que, ele recebe lá, depois ele manda para você. Fica a dica, fica a dica. Falei, Gil, paga nós, hein? Você está devendo um MacBook Pro novo agora. Bora lá. Valeu, Eliel. Nossa, agora vocês vão me ferrar. Vai ser superchat em cima de superchat. Pode mandar, galera. Pode mandar. Manda de 50, de 100, igual lá no loop. Vou abrir a caixa. Vou abrir a caixa. Enquanto eu respondo mais uma, fiquem com a embaixo do aparelho aqui. Salve, parabéns pelo conteúdo. Tenho um S21 Ultra. Vale a pena trocar pelo iPhone 13 Pro? Uso para trabalho, porém não uso muito as câmeras. Mas jogo às vezes. Douglas, Douglas. Seguinte, cara. Eu, quando peguei o meu primeiro 13 Pro Max aqui no canal, que era o dourado de 512, que vocês viram fazer o unboxing já. Eu achei que as fotos dele com a câmera macro, principalmente agora, que agora tem câmera macro no iPhone. A gente já tem isso há algum tempo no Android, né? A Huawei acho que começou com isso. A Motorola trouxe. A gente veio para o S21 Ultra também com isso. Eu achei que a câmera macro estava bem à frente do S21 Ultra, por exemplo. Mas, depois de testes lado a lado, é bem pau a pau. Vou dizer para você. Há vídeo ainda. O modo de esfoque e os modos de vídeo em si. Aplicativos externos para gravação de vídeo, como o Filmic Pro. Englobando tudo o vídeo. Para mim, ainda, iPhone. Mas, cara, não é aquela diferença que vai falar assim, putz, é muita diferença. É assim, para mim é melhor. Para mim é mais bonito de ver. Para mim é mais fácil de trabalhar. Você entendeu como é que é? Cara, eu não acho que vale a pena trocar um S21 Ultra. Aliás, a Samsung judiou de nós, né? Eu vivia pedindo para a Samsung para conservar o preço lá em cima, porque quem compra tem que ter respeito. E depois o cara quer vender. O cara pagou 8, vai vender por 4 depois. Por 3,5 era assim antes. E a Samsung agora está deixando o preço lá em cima. Mas, cara, assim, se você não joga, né? Os dois vão te dar desempenho bom em games. Tem um Thermal Throttling com o Exynos 2100 no S20 Ultra? Provavelmente. Mas não sou o cara que joga uma hora também para falar para você. Eu acho que o S20 Ultra está muito bom, velho. Está muito bom. Assim, poderia viver com qualquer um dos dois. Como eu já falei em vídeo, eu não sou aquele cara fanboy. Eu posso viver com um, posso viver com outro. Para quem faz o que eu faço, que nem você acabou de citar aí, cara. Eu não uso muito câmeras. Se você usa bastante câmeras, ou até melhor dizendo, se você usa melhor o Instagram, é aquela máxima, cara. O Instagram faz a Apple vender muito o smartphone. Porque, inevitavelmente, tem muita gente que quer qualidade no Store superior, certo? E é muito superior no iPhone. Mas sim, cara, pela sua resposta, Douglas, valeu pelo superchat. Eu não acho que vale a pena para você sair de um S21 Ultra, não, cara. Cara, está muito bom o S21 Ultra. A bateria desse cara aqui, sim, é melhor. É way better. Way better. Não tem bateria melhor que esse cara aqui. Não vi. Insana a bateria. Insana. Sem condições. Se você tiver um dia super... Você vai falar assim, nossa, eu preciso de dois dias de bateria. Se você ativar o modo de economia de energia para casos de emergência... Mas ainda assim vai ter um telefone extremamente rápido, cara. Dura demais. Vou tirar o superchat da frente, senão vai andando. E eu não vou fazer unboxing. Galera, segura no superchat e manda depois que a gente abrir a caixinha. Segura aí, vamos lá. Não posso perder aqui o Renatão. Renatão acompanha aí, os ingratos, a galera toda. Renato, frio. Está frio aí, Renato? Cinco. Valeu, Renatão. Já chegou os carregadores da Apple. O prazo era 4 do 11. Chegou hoje. Valeu pela dica. Renatão, é isso aqui que o Renato está falando. Olha só o carregador da Apple original. Incrivelmente, Renatão. Bom, o link está aí na descrição para quem quiser comprar. Eu paguei, eu e o Renato pagamos R$ 130,00. Porque eu paguei R$ 260,10. R$ 260,10 em dois carregadores originais da Apple. Deixa eu colocar na câmera aqui. Vocês veem de pertinho. Carregador original Apple. Original. E seu iPhone 12, 13 não vem com carregador. Original Apple na Magalu. Estava, deixa eu voltar para mim aqui. Estava por R$ 135,00. Mas como algumas coisinhas lá aqui, Magalu Pay. Saiu por R$ 130,00 para mim. Mas ele está em um ótimo preço ainda. Original. Na Apple é R$ 200,00 e pouco. A vista R$ 180,00 quase. Link está aí na descrição. Renatão, super vale a pena, né? Original. E se você não quiser comprar o original, um pouquinho mais barato. Tem o da Geonave também. Estava R$ 102,00. O link está aí. O da Geonave eu tinha aqui. Acabei que eu vendi. Quando eu vendi o último iPhone sem comprar esses. Eu vendi para o meu amigo de Curitiba, Maurício Tatinho. Geonave também é muito bom. Quem não quiser ir de original. O da Geonave é qualidade espetacular. Sem problemas. Valeu, Renatão. Vou ler o último. Segura no superchat para a gente fazer o unboxing. Senão a galera vai embora. Para mim está aparecendo 58 mensagens. Quantas pessoas tem aí? Principais mensagens. Quantas pessoas tem ao vivo? Não estou nem vendo. Deve ter umas 20, né? Não estou vendo. Não sei se está bugado isso aqui. Está principais mensagens. 58. E para mim não está... Deixa eu ver. Chat ao vivo. Não está aparecendo quantas pessoas tem. Escrevam aí. Quantas pessoas tem aqui? 147? Para mim está aparecendo 58 aqui. Deixa o like, pessoal. Deixa eu ler o superchat e a gente já vai abrir a caixinha. Marcos Túlio. Estou na dúvida se pego 13 Pro de 256 ou 128. Sempre tive 256. Tiro muitas fotos, mas ultimamente tenho instalado poucos aplicativos. Marcos, assim, eu peguei o azulzinho, esse cara aqui, de 128. Eu já tive o de 512, o 13 Pro Max 512. Comprei só para trazer primeiro, porque é o que tinha. Eu nunca utilizei 128. Mas eu acho que 256, como o pessoal fala em inglês, the sweet spot. É o... Sabe o nem lá, nem cá? Eu acho que 256 é o ideal. Se puder gastar uma graninha a mais, para a maioria das pessoas, acho que 256 é legal. 128, para algumas pessoas vai ficar meio apertado. Instala bastante app ou vai tirar fotos. Não tem serviço de armazenamento externo, Google Drive, fotos do próprio iPhone. Não apaga nunca nada da galeria. Vai 256. Para mim, eu peguei de 128 porque eu estou cagando, literalmente, para o Apple ProRes. Gravação em ProRes, que no modelo de 128 é somente em Full HD. Do 256 para cima, você pode gravar em ProRes 4K. Não vou usar jamais o ProRes, então eu estou de boa. 256 é a minha indicação, para a maioria das pessoas. Mas eu, 128 dá e sobra. Porque eu transfiro tudo para o computador direto, eu não aguento olhar a galeria. Eu olho foto na galeria. Se eu precisar fazer três vezes assim, para me achar, eu vou apagar. Todo dia eu apago foto. Sento, dou uma olhada, porcaria, porcaria, tudo para o lixo. E vou jogando. 147, valeu pelo feedback da galera. Se eu esquecer algum superchat, vocês me batam, por favor. Porque eu não... Não é por mal, já aconteceu de perder. Acho que lemos o último. Não, chegou mais dois. Galera, segura no superchat, por favor, depois. Boa noite, sou seu fã. Valeu, Murilão Prates. Comprei meu S20FA Snapdragon por 1950 no Shoptime. Abraço. Valeu, Murilo. Eu divulguei poucos links no Shoptime. Então, você não comprou. Você comprou pelo meu link? Ó, entra aí. O primeiro link dessa live é o primeiro link dessa live. Entra lá. Se você quiser saber dos preços. Estamos colocando uma persona em uma semana para cuidar só do canal de cupons e de preços. Entra aí que ele vai ser atualizado mais para vocês. Estou vendo de colocar um cara só para fazer atualização dos cupons, dos preços. Para vocês terem atualização de preços durante o dia todo. Certo? Entra aí. O primeiro link está aí. Magazine Mundo Geek. É o Telegram. Lá vai sair preço. Inclusive, o Galaxy S20FE e tudo mais. Valeu por quem comprou pelos meus links. Que não foi poucas pessoas. Valeu, Murilão. Valeu. O S20FE é sucesso. Ele é o Galaxy Buds Plus por R$359 em 12 vezes. Está bom o valor hoje em dia. Hoje em dia de encher o saco. Bom, não. Primeiro não encheu o saco. Fica tranquilo. Agora, por R$359 está excelente. A não ser R$359 não. Porque foi só um cifrão. Cara, Buds Plus R$359. Se for, compra uns R$12. Não, eu acho que está muito bom. Vamos lá. Vamos passar para a câmera aqui de cima. Para vocês verem o smartphone de perto. Vamos aqui. Está aqui. Especialmente hoje. Vamos estar transmitindo com a câmera de cima. Somente em HD. Na próxima live vai estar em Full HD. Então, segura nessa qualidade. Vocês já viram a caixinha. Bonitinha. Olha, lacrezinho. Indicativo de iPhone. É aqui agora. Vamos puxar. Olha a filetinha. Dá uma olhada. Você puxou a filetinha. Ficou aqui já. Ficou querendo. Está falando. Me puxa, pai. Puxa, papai. Puxa. Puxa aí. Vem, 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 filhão. Vem. E tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui junto dos e-mails. Vamos tampar o e-mail aqui. Você já deve ter visto. Vai fazer o que com o meu e-mail? Seus cavalos. Vamos de novo? Vem. Vem, fitinha. Vem, fitinha. Vem, fitinha. É isso que tem na caixinha. Olha aqui. Vamos puxar assim, assim. A primeira vez, hein? Eita, olha só. Que bonito. Azul, pessoal. Quase que dá match aqui na caixinha. A caixinha é um pouquinho mais clara. Mas olha aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que senão vai ficar enfeiando minha mesa, que já está com pouca coisa. Deixa o meu levrinho bonito aqui. Caixinha aqui. Olha só. O azul Sierra. Sierra Blue. Que bonito. Olha as câmeras aí, pessoal. Esta câmera principal agora, pessoal, uma câmera de F1.5 com pixels de 1.9 microns, que já eram grandes. Era 1.7, agora é 1.9 com abertura 1.5. Câmera grande-angular com autofoco. O sensor Lardar. É esse aí, ó. Esse é a cor que o pai queria. Vamos tirar aqui. Vamos deixar ele de ladinho. Vocês já vão ver o que vem na caixa. Espetacular. Novidade. Novidade na caixa, vem um cabo, viu? Se vocês não sabiam, na caixa vem um cabo. A Apple manda um cabinho. Vou mostrar aqui na câmera da frente, ó. Tem um cabo. Essa câmera da frente é uma qualidade bem maior, né? Olha esse desfoque. Que absurdo! Vem um cabinho e vamos tirar o cabinho aqui, ó. Vamos mudar para a câmera 2. Câmera 2. Cabinho, Lightning, USB-C numa ponta. Está vendo? Vamos tirar aqui, porque vamos conectar no meu carregador original, né? Vamos aqui, que o pai comprou o carregador original. Não precisa, tá? Só quis comprar por comprar. Pode utilizar um outro carregador. Se quiser, tem link na descrição do original. Barato. Magalu e se ajuda a nós, ó. USB tipo C. Lightning. Aí você pega o seu carregador original. E vai fazer o quê? Vai, ó. Vem, 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 vem. Pronto. Clicou aqui. Carregadorzinho original. Padrão brasileiro. E é isso aí. Pronto. Vem o carregador. E aqui, olha só o que vem. Fone de ouvido? Não. Não vem fone de ouvido. Não vem mais nada aqui, ó. Nada. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Vamos fechar isso aqui. Ó. Vem papeizinhos. Aqui, ó. Não. Vem uma chavinha para você abrir aqui, ó. Vem uma chavinha para abrir a gavetinha. Vem papeizinhos e vem um. Um adesivo da maçã para você colocar naquele seu Palio Weekend, né? Colocar naquele Corsinha Hat. Colocar e... Eu já vi. Já vi a galera com adesivo da Apple no carro. Por favor, não façam. Mas, ó. Vou confessar para vocês, cara. Eu já fiz. Eu já colei um adesivo da maçã no carro. É. Eu não queria falar para vocês, mas eu já... Eu já colei um adesivo da maçã no carro. Lá na época do iPhone 1900 e bolinha, que eu já não sou muito novo, né? Eu não tinha muita coisa na cabeça. Eu peguei e colei um adesivinho da Apple. Hoje em dia eu cubro até o do MacBook Air. E eu acabo cobrindo. Ó. Vamos lá. Vamos lá, né? Deixa eu passar para a câmera de baixo. Olha só o bichinho. Olha. Olha. Vai trazer... Deixa. Pera, 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 pera. Pergunta na tela. Pergunta na tela. Pergunta. Pergunta. Quem perguntou aqui, ó. Renato Francescato, vai trazer o Pixel 6 ou o Pixel 6 Pro para o canal? Está encomendado o Pixel 6 Pro. Está encomendado. Aliás, senhor Celso, se estiver vendo a live, estou esperando o meu Pixel, hein? Pixel 6 encomendado já. Então, teremos um combate de iPhone 13 Pro Max. Já saiu contra o S21 Ultra. E vamos ter um combate contra o Pixel 6 Pro. Teremos. Sim, senhor Renatão, teremos. Olha o azul. Olha que bonito, velho. Para mim, é a cor. Esse aqui é o Sierra Blue. É o bonitinho. Caraca, velho. Olha aí. A lateral é azul, ó. Lateral azulzinha. Alumínio não. Isso aqui é aço inoxidável em qualidade cirúrgica. Olha só o indicativo de smartphone importado, né? A parte de entrada de conexões, as antenas. Volume para cima e para baixo aqui. Ó, rasgozinho das antenas. Protegidinho aqui na tela. Lateral esquerda, a gavetinha para o SIM card. Então, aqui que a gente vai colocar o chipzinho da operadora. Botão de volume para cima e para baixo. E aqui, seu cavalo. Aqui é o botão power só, desse tamanho gigante aqui, tá? E aqui é aquele botãozinho de silencioso, né? Para cá e para cá. E é isso aí, ó. Muito bonito, bem pesado. Para quem lembra do ano passado, quando eu falei para vocês, é um tijolão. É um tijolão. Grande, mas o bicho é bonito, hein? Como nós temos aqui, ó. Já tem a capinha do outro. Já está ficando amarela em uma semana. A capinha do 13 Pro Max, que estava aqui até a semana retrasada. Acho que é isso. Está aqui. E vamos colocar nele já já para evitar de cair, né? Ó, vamos tirar aqui o... Olha só essa tela, que agora é uma tela com super refresh, hate, promotion e o caramba 4. Cara, essa tela é muito boa. Lembrando que, mais uma vez, agora a gente tem na Apple. Já tinha em outros aparelhos há um bom tempo, né? Até aparelhinho de entrada, no máximo intermediário, já tinha tela de 90 Hz. A Apple resolveu trazer agora tela com atualização de 120, né? Até 120 variável e que dá um help. Não tirou o notch. Bom, vamos ligar. Vou ligar ele para vocês. Enquanto liga, vou fazer as configurações aqui ao vivo. Óbvio que tirando da tela para... Está ligando, ó. Olha só a maçãzinha. Que legal. Por que não colar o adesivo no carro? É melhor do que na CB150. É, cara. Não, não curto colar mais. Eu já fiz essas coisas. Não cola, não. Cola, não. Olha aí. Hello Moto... Não, não. Hello Apple, acho que é, né? Hello em várias línguas, ó. Vamos pegar e configurar. Cadê o bicho? Ó, português. Antes eu configurava em inglês, que eu achava que eu era nórdico, né? Que eu era em inglês. Mas vamos fazer português. Olha só o notchzinho. A saída de áudio moveu bem aqui para cima. Agora vocês estão vendo, ó. Olha onde é que está a saída de áudio desse cara. Está vendo aí? Olha os sensores todos aí. A saída de áudio é bem na beiradinha. Se isso aqui cair bem aqui, ó. Não sei o que acontece com esse speaker, não. Mas, ó. É bem na beiradinha. Já veio com bastante bateria, hein? O notch deu uma diminuidinha, né? Ele era um pouquinho aqui, ó. Agora está aqui. Está menorzinho. Não deixou de existir. Mas vamos lá. Ó, início rápido. Configurar manualmente. Já não tenho nenhum outro iPhone para voltar a backup. Vamos aqui conectar nas redes, ó. Rede do Portela. Vocês vão ficar sabendo agora, ó. Filmane é o vizinho, viu? Filmane 1551. Será que é o final do telefone dele? Só pode. Portes. Portes é nóis aqui, ó. Vamos colocar a senha aqui. Agora vocês vão ficar com a minha face. Você vai que vocês estão passando perto da minha casa e quer roubar o sinal do meu Wi-Fi, né? Vai eu saber o que vocês estão querendo? Não. Então vamos configurar aqui. Deixa conectar. Coloca a gaveta do... Coloca na gaveta da cômoda. É, ou coloca naquele... Coloca naquele positivo. O adesivinho da Apple. Coloca naquele positivo. Bem atrás do positivo. Ativação do seu fone pode levar alguns minutos. Beleza. Vamos papeando com a galera que não tem importância. Quantas pessoas estão ao vivo aí? Vocês podem me informar. E podem deixar o like, por favor, se vocês não deixaram. Por que não colar o adesivo? Quero ver X1 do Fold 3 com ele. Rola? Cara, Fold 3 já foi embora porque eu não curti o Fold 3. Falar para vocês, eu não curti. Tem mais gente não curtindo por aí. Tem gente que curtiu. Eu não curti. Não estou falando nada da proposta, tá? Enfim. Eu preferi o Flip 3 do que ficar com o Fold 3. Propostas totalmente diferentes. Mas não vai sair review do Fold 3. Eu ia fazer, mas precisei de grana. Vendi tudo num pacotão. Uma pessoa só. Qual vai ser a cor do Pixel? Cara, eu pedi o branco. Mas como esse cara vai comprar vários, eu acho que vou pedir o branquinho. Não aquele mais coloridinho. Não, o branquinho. Eu gosto do branquinho. Começa a sair de áudio aí. Em cima ele continua com o IP68? Sim, continua com o IP68. 146 pessoas. É pouco. Por favor, chamem pessoas aí. Lá do loop e tal. Ó o Vietre aí, ó. Me inscrevi lá no canal, hein? Deixa eu ver. Apple nunca vai tirar esse notch horrível. É, cara. Vai chegar a hora que eles vão tirar. Eu acho que eles vão acabar tirando a porta aqui mesmo. A porta Lightning. Nunca teremos aqui uma USB tipo C, eu acho, aqui. Cara, todos os iPads têm esse USB-C, cara. Todos. Até o 9. O 9 acho que não, né? Ou veio aqui agora? No 9 veio. O mini veio com USB-C. Eu acho que o iPad 9 não. 9 na geração. E o iPhone também não. Nunca veremos aqui um USB tipo C. E acho que nunca veremos sem notch isso aqui, né? Nunca veremos. Bom, vamos aqui. Vamos... Cadê? Continuar. Face ID. Vamos fazer agora o Face ID. Ao vivo, hein? Eita! Vamos configurar aqui. De boné, porque eu sempre uso boné. Vamos começar? Vamos começar. Aqui. Posiciona no centro. Foi a 1. Agora vamos para a 2. Continuar. Face ID configurado. Face ID está configurado. Configuramos o desbloqueio. Vamos combinar? Apple poderia ter trazido um desbloqueio com digital na tela, né? Ou até na lateral, cara. O iPad mini tem. O iPad Pro tem o desbloqueio aqui em cima. Ou aqui na lateral. Com esse negócio de máscara, cara. Hoje eu estava no shopping lá com o amigo Cássio, da Serone Store. Cara, toda hora o segurança veio chamar a atenção dele umas 4 vezes. Porque ele fazia assim com a máscara para desbloquear. Aí ele esquecia a máscara aqui. Aí ele ficava ali mexendo. A gente estava sentado em frente do segurança, que era um armário de 3 metros. Aí o cara veio falar numa boa a primeira vez. Veio a segunda vez. Já não estava com cara de... Estava com cara de poucos amigos. Na terceira... Aí eu falei, caramba, Cássio. Mas toda hora, cara. Tira a máscara para desbloquear. Apple. Velho do céu. Um botãozinho aqui. Um botão... Só um botão... Deu... Aqui, olha. Aqui, nesse rasguinho aqui. Dava para colocar o botão. Olha aí. Dá para colocar um botão aí. Ou mais para cima. Um botãozinho para desbloquear. Não precisa ficar aqui. Cara crachá, cara crachá, cara crachá na máscara. Deixa eu ler um superchat de 10zão que chegou aqui. Do Franklin Richelli. Boa noite. É uma banana? Brincadeira, hein? Tem o 11 Pro. Estou querendo pegar... Brincadeira. O Franklin já mandou o superchat aqui. Eu lembro. Tem o 11 Pro. Estou querendo pegar o 13 Pro. Será que vale a pena? Galera, eu acho que o 13... Para quem é iPhoneista, iPhoneiro, iPhone, o cara só compra iPhone. Vamos deixar certo isso aqui? Porque depois dá problema. O cara só compra iPhone. Eu acho que é o melhor smartphone. Sim. O cara pode ter, obviamente. O 13 Pro ou o 13 Pro Max que não tem diferença agora. A única diferença é o tamanho, obviamente, de 6.7 polegadas aqui. E a bateria que é muito maior aqui. Então, se você precisar de bateria, o 11 Pro tem bateria boa. Não tão boa quanto o 11 Pro Max. É uma bateria espetacular também. Que não pega esse cara aqui. Mas, velho, quem tem o 11 Pro ou quem tem o 12 Pro ou o 12 Pro Max, eu acho que vale pegar o 13 Pro Max. A galera que tem Pro na Apple, eu acho que vale. Vale porque a câmera macro, essa câmera macro e a grande angular com autofoco, para mim, para quem gosta de fotos, é espetacular. Se você não gosta de fotos, nunca explora esse lado da câmera, não acho aí que você, então, deva mudar por conta de bateria. Já que, tipo, do 11 Pro, do 13 Pro, o desempenho de bateria, a Apple diz que do 12 Pro para o 13 Pro, tivemos uma hora e meia de ganho. Certo? Assim como uma hora e meia de ganho também do 12 Mini para o 13 Mini. E duas horas e meia do iPhone 12 para o 13 e do 12 Pro Max para o 13 Pro Max. Então, se bateria já não era um problema. Se você não quer essa câmera aqui, que agora tem autofoco... Cara, as fotos macro são muito boas, vídeos macro são muito bons. Se você não precisa desses filters, cara, aí não, Franklin. Mas se você gosta de fotografia, dá para fazer um estrago com essa câmera aqui. Muito boa. E a câmera principal, não somente isso, a principal é um sensor enorme. Cara, quando você foca as coisas de perto com ele, assim, de perto, não é só ele que faz. A galera do Android não precisa ficar chateada, o S21 Ultra também faz. Mas quando você foca uma coisa de perto para fazer uma foto ou um vídeo, ele automaticamente, se você tiver uma relativa distância do fundo, ele faz um desfoque muito bonito, sem nenhum modo de desfoque. Não vou ficar falando aqui sobre as coisas que a gente já falou de Apple ProRes, do modo desfoque, o modo cinematográfico, inteligente. Não acho que isso vai ser um negócio que todo mundo vai ficar usando, que você vai usar. Não acho. Então, vou me manter mais nas coisas mais certas do que as incertas, que acho que nem todo mundo vai usar. Mas eu sim, eu acho que o Pro esse ano da Apple está valendo. Para quem não vai de Pro, eu não acho. Se o cara tem um 12, vale é comprar um 13. Não acho. A não ser a galera do Mini, que vamos ver se uma hora e meia de bateria a mais resolve a minha vida. E tem uma galera do Mini que já está bem acostumada a deixar no modo de economia de energia todo dia, a hora que tira do carregador. E aí passa o dia tranquilo, já com o 12 Mini. Ou se você tem problemas de bateria com o seu iPhone 12, sim, pega um 13. Duas horas e meia a mais de bateria. Mas, no geral, cara, já que ele não tem nem a câmera grande-angular com autofoco, eu não acho que vale a pena, mesmo o iPhone 13 vindo equipado com o sensor grande, maior que a gente tinha no 12 Pro Max. Agora ele vem na linha toda, menos na linha Pro, né? Então, o sensor que a gente tinha no 12 Pro Max, no Max ano passado, que era o sensor de 1.7 microns de tamanho, ele agora está no 13 Mini e no 13. É um sensor maior. A estabilização de sensor também trouxe. Não vejo muita vantagem, tá? Por isso que eu não acho que vale a pena, só em certos casos. Respondi? Eu só acho que respondi, né? Vamos aqui, vamos fazer o resto da configuração aqui. Vamos ver onde é que paramos. Onde paramos? O Face ID foi configurado. Beleza. Crie um código, cara. Obter código. Opções de código. Vocês sabiam que dá para mudar isso aqui? Tem gente que coloca quatro números sempre, tá? Dá para, seis aliás, dá para você colocar quatro, tá? Eu sempre uso quatro porque no Android eu uso quatro. Então, você pode clicar aqui, opções, código numérico de quatro dígitos, tá bom? Então, você pode colocar o numérico personalizado. Eu coloco o de quatro dígitos aqui. Óbvio agora que eu não vou mostrar para vocês. Vai que vocês acham meu telefone caído na rua aí. Eu vou colocar meu código aqui. Vou repetir o meu código de quatro dígitos, que não precisa ser de seis. Vamos mudar para a câmera aqui, ó. Código já foi colocado. Pronto. Agora ele está pedindo aqui se eu quero restaurar, ó. Quer restaurar o backupzinho, tio? Olha lá, ó. Restaurar do backup do iCloud, de um Mac para PC, transferir. Vamos ver que backup nós temos aqui. Migrar dados do Android, não transferir app. Restaurar um backup do iCloud. Vamos ver que backups temos no iCloud. Vamos colocar a nossa senha aqui, meu e-mail. Obviamente que agora vocês não precisam ver isso também, né? Vocês não precisam de tanta proximidade assim com o gordinho e o barbudo. Bigportela, arroba gmail. Gmail, não é gmail. Gmail, que a gente mora no sertão. E vamos aqui em retorno. Vai pedir aqui a senha, né? Obviamente que a gente precisa colocar uma senha. que é uma senha sensacional, espetacular. Seguinte. Esperamos que dê tudo certo. Ele vai mandar um código. A verificação falhou. Obrigado. Tá bom. Nunca falha. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos ver o que digitamos errado aqui. Vamos ver. Se der errado de novo, alguém roubou minha conta. A verificação falhou. Eita, velho. Será que isso roupear a minha conta? Vou devagar agora. Vamos ver. Ó. Pera aí. Se não der agora, tem que dar, hein? Se não der agora, problema. Aí vai ser um erro ao vivo, hein? Opa, foi. Ó. Foi. Tá pedindo o código. Pediu o código. Codigozinho? Codigozinho. Vamos permitir aqui. Vou colocar o códigozinho aqui. Codigozinho 004475. Pronto. Deve funcionar. Codigozinho concluído. Galera, já vou ver. Olha o Cássio. Não. Cássio Teixeira. Por isso que era o Cássio da Senon Store. Vamos aqui aceitar. Já vou ver os comentários, viu, pessoal? Configuração do ID Apple. Tá configurando aqui. Enquanto isso, vamos ler os comentários. Deixa eu ver o que tem aqui na tela. Vou priorizar o superchat, porque senão depois some e vocês vão me bater. Um abraço pro amigo Marcos Valentim, o pizzeiro da vida, igual eu. Valha. Tem que rotacionar. Franklin Richelli, mais uma vez. É o desenho da lua. Gosto demais de fotografia. Acho que vou pegar. Cara, é o desenho da lua. Não entendi, Franklin. Mas, enfim. Saí do 11 para o 13 Pro. Galera, tá saindo aí. Vamos voltar. Voltemos. Face ID já está configurado. Então, vamos liberar. Tá configurando aqui ainda. Não dei chance pra ele. Ah, ele vai voltar o meu backup, né? Configuração do Apple ID pode levar alguns minutos. Legal. Agora ele vai aparecer meu backup. Vamos ver de quem que ele vai aparecer backup. Olha aí. Apareceu backup de quem aí? 9 de outubro. De que que é? 9 de outubro, o iPhone 13 Pro Max. Então, vamos de 9 de outubro, ó. iPhone 13 Pro Max de 9 de outubro. É o de 512. Vamos voltar o backupzinho dele. Aqui, ó. Clicou. Acho que já era, né? É assim, ó. Apps e dados, ajustes, confirmar. Olha aqui, que bonitinho. Aí, saudades desse óculos aí. Vou comprar de novo, hein? Já cliquei, viu? Responde aí, ó. Você não vai ficar bem visto pelo pessoal do Android aí, ó. Tô clicando aqui e não vai, ó. Ah, sim. Mastercard. Vocês estão vendo aí. Quer usar meu cartão de crédito? Vamos configurar aqui. Adicionar cartão diferente. Enquanto eu concluo aqui, que eu vou fazer tudo. Estamos numa live, é pra se molhar, né? Adicionar cartão diferente? Não, continuar. Vamos aqui. O cartão é esse mesmo. O disco de verificação? Sim, eu lembro, porque eu sou foda. Vamos adicionar. Pronto. Vamos adicionar aqui o cartão, porque na Apple tudo é pago, velho. Nem o cafezinho não é grátis, não. Olha aqui. O meu Nubank. Agora ele tá pedindo pra completar a ação no app Nubank. Escolha... É, mas como eu não tenho nada instalado aqui, né? Completar a verificação mais tarde. Vou completar mais tarde a verificação. Então, o Apple Pay vai ser configurado no meu Nubank. Pra quem não sabia, o Nubank agora funciona no Apple Pay também. Atualização de software. Olha só, já temos atualização de software. Porque faz tempo que ele deve estar na caixinha, né? Esperando, ó. iOS 15.1, 1.13 gigas. Baixar e instalar. Vamos lá. Antes mesmo de ver. Vamos colocar aqui meu código. Meu código, meu código, meu código. Vai baixar aqui. Vamos lá. Aceita. Concordar. Aí vai atualizar. Então, agora ele vai demorar um pouquinho. Então, pra vocês não perderem a chance de ver o azul de verdade. Olha só o azulzinho bonito da dona Apple. Este é o azul. Sierra Blue. Amo o seu canal. Pierre Marinho. É nóis, Pierre. Valeu. Deixa eu dar um comando aqui. Deixa eu deixar vocês grandes. Agora eu consigo ler os comentários. Ei, mestre Gil. Falei de você aqui, Gil. Você não estava. Já falei. Já falei. Não vou fazer propaganda duas vezes. Porque é caro. Mencionar arroba aqui nesse canal é R$4.000. Só dizer que você quer mencionar. que é uma inserçãozinha de um minuto. R$4.000. É isso que nós cobramos. Tech Place Brasil. Amigo Bernardo Silva. Pode parar com isso aí. Tem que ter paninho. Olha só. Vamos dizer assim, cara. Aliás, eu vi uma live dos ingratos. Está tendo live dos ingratos? Teve? Era hoje ou era ontem? Eu vi qualquer coisa de pano aí. Rolou um negócio lá do Tim Cook com o Elon Musk. O Elon Musk zoando o Tim Cook. que está vendendo paninho da Apple por R$219. Acho que era isso, não era? Brincadeira, hein? Eu uso paninho aqui. Só que eu não compro. Tem paninho aqui. Este paninho aqui, pessoal. Eu tenho vários deles. Precisa achar os outros. Esse aqui é o paninho. Esse é o paninho. Deixa eu abrir meu OBS de novo. Esse paninho aqui vinha com os iMacs. Quando você comprava iMac, vinha um paninho desse para limpar a tela. Agora o Tim Cook tem um mais bonito lá, que é R$219. Vou colocar a câmera aqui. É este paninho aqui. Olha só. Vinha com os iMacs. Olha a minha gama. Preciso mudar o gama aqui. Esse paninho aqui vinha com os iMacs. Mas eu tenho mais paninhos. Esses paninhos aqui limpam uma tela. Eu levo para quando eu vou gravar teste de câmera. Limpa a câmera. Esse aqui limpa. Camiseta não limpa, não. E aí o Tim Cook quis fazer essa aí, né? Vamos vender paninho? Agora você pode vender paninho. Não sei se já está no site da Apple Brasil, mas você pode comprar um paninho para limpar os seus iMacs aí, suas telas, a tela. Limpa a tela até do seu iPhone. Amo o seu canal, já tinha dito. Obrigado por votar. João Scorpion. É nóis, João. Geek, Note 20 Ultra ou S21 Plus para YouTube em estúdio? Não tenho grana para o S21 Ultra. Cara, a frontal do Note 20 Ultra eu não curto muito para vídeo. Para foto, para mim, ela é belezinha. Com boa luz, ela é espetacular. E sei lá, cara. Tem o Exynos 990, né? O 2100 é um pouco melhor. Não esquenta tanto. Os dois não estão esquentando. Eu iria... Sinceramente, você quer a caneta para alguma coisa, cara? Eu pegaria o mais novo. Eu pegaria o S21 Plus, né? Se comprasse o Ultra, também dá para pôr caneta. Eu pegaria o S21 Plus. Ter um chip mais atualizado. Não é verdade? Sim. Agora eu não lembro se o S21 Plus tem autofoco na frontal. Todos têm, eu acho. Todos têm autofoco na frontal. Me dê, papai. Deixa eu tomar um gole d'água. Posso? Posso? Agora que era a hora de vocês mandarem a Super Chat. Deixa eu mostrar aqui que agora que está atualizando. Baixou a atualização. Deixa eu caçar a minha câmera aqui, que eu tenho que abrir o OBS, senão não leio os comentários. Agora a atualização está... Quem veio da outra live? Estávamos falando, fizemos o unboxing deste cara aqui, iPhone 13 Pro Max. Certo? Agora ele está instalando a atualização aí. Está bom? Então vamos voltar para cá, para nós. Vou tomar um golinho d'água. Agora era a hora de vocês mandar a Super Chat, porque agora já abriu uma caixa. Molhamos a boca. E... Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. A internet estava ruim que caiu. Não, Felipão. Eu fiz o teste, mostrei para vocês. Deu 400 e poucos MB. Eu tenho mais. O problema foi que um dos meus atalhos, eu tenho um atalho do OBS. OBS, a letra P do OBS meu aqui, ela para a gravação. A hora que eu desistei Speed Test, a hora que eu cheguei no P, eu apertei o P, ele encerrou a live. Coisa de somente um animal faria isso, mas eu fiz. Então eu preciso mudar esses atalhos aí para números, para eventualmente durante uma live eu vou dar uma digitada dessa. Isso não pode acontecer. Eu tinha tirado a foto aqui, está aqui. Para quem quiser ver, 445 de down e de up. Mesmo fazendo o download da atualização da Apple. Mas é mais de 900 a minha internet aqui. Ela está meio ruim então. Não está boazinha hoje não. Apesar que as meninas devem estar por aí fazendo as coisas, assistindo. Minha esposa estava assistindo a live lá no outro quarto que eu sei. Voltamos para cá da frente. Então só conferir e vou voltar para os comentários. Boa noite, Rodrigo. Cheguei agora para trabalhar. Cheguei agora para trabalhar, mas dei uma passada para te mandar um alô. Alô, Ivanzinho. É o Ivano Lasco Jr. O Ivanzinho, seguidor do canal lá de Bays 1900 e Bolinha. Valeu, Ivan. Pela presença sempre. Em todas as lives que eu fazia, praticamente eu vi o Ivanzinho. Ficou uma época afastado, mas depois voltou. Saudades das lives. Voltamos, voltamos. Está tendo live do Zingrato. É isso. Então estamos dividindo a galera. Não sabia, pessoal dos ingratos. Eu sabia, mas não sabia a hora. Eu lembro que eu vi lá. Sou inscrito do canal, apareceu para mim lá. Então não sabia. Não sabia, cara. Não sabia. Ficou dividido agora. Ferrei lá e ferrei aqui. Não sabia, pessoal. Desculpem. Desculpem. Rodrigão, eu sabia, mas não sabia. Se deu para entender? Que eu não liguei o botãozinho. Eu vi. Vi ontem. A chamada apareceu para mim. Rodrigão. Cadê? Sumiu. Já sumiu. Rodrigão. Meu Note 10 de 256 deu tela verde. Meus últimos três flagships Samsung deram problema na tela. Estou a fim de pegar meu primeiro iPhone 13 Pro, 128. Tenho drive de 200. Augusto Garcia. Augusto. Cara, então, vamos lá. Eu sempre falo que eu não sou referência e nenhum youtuber praticamente é referência para uso longo de longos períodos de smartphones. Eu nunca tive nenhum dispositivo com tela verde. Nenhum. Nem Samsung, nem outro. Nunca tive problema de tela. Nunca tive quase problema em smartphones. Porque a gente não usa um longo período, né? Mas se você teve esse relato aí de mais de um, cara, sei lá, eu nunca recomendo quem tem Apple ir para Android e quem é Android ir para Apple. Porque nem todas as pessoas são iguais. Eu já fiz essa recomendação e já queimei a língua que a galera ficou chateada, desmotivada, sem motivo para cantar umas belas canções. E aí quem foi o culpado foi eu. Putz, aquele gordo lá falou para mim que era legal eu comprar um iPhone. Oh, putz, aquele gordo lá falou para mim que era legal comprar um Android, quem estava na Apple. E aí a culpa era do gordo aqui e não a pessoa que não se acostumou por N motivos, né? Mas, cara, o 13 Pro é um baita smartphone, assim como o 13 Pro Max. Eu acho que já que você teve essas decepções aí, se tiver com a grana, cara, vale a tacada. Mas não vem me culpar depois que eu indiquei, porque tem pessoas que conseguem andar de caiaque e se mudar para um barquinho maior, uma canoa, o cara vai de qualquer jeito, o cara segue no wheel. Tem gente que não consegue, deu uma mudada ali, hum, não gostei disso aqui, não dá para mudar ícone, não dá para mudar tema, não dá para... Aí, velho, é cada um, cada um. Eu acho puta smartphone. Pano no farol é 8 a 10 pilas, é, Marcio Antunes, na Apple é mais de 200, é outro padrão, né? Qual o nome desse pano? É uma iFlanela? Cara, é uma iFurada, sei lá, cara, é muito, 200 e poucos conto, né? Não sei, olha, vou te falar, talvez algum fanboy compre para ter lá junto com os outros produtos que ele tenha. Cara, custa mais que o carregador da Apple. Como que um pano tem fibras misteriosas? Eu não li nada sobre o pano, tá? Não sei que tipo de construção é o pano, se ele evita riscos ao extremo, não sei. Mas, cara, tem que ter uma baita de uma bela, de uma excelente, ótima coisa ali para custar mais de 200 conto um pano, velho. Aí o cara, fanboy, pode comprar. Ele fala, não, quando lançou eu comprei só para falar que eu tive todos os produtos da Apple e depois daqui 10 anos, vai que esse paninho daqui 10 anos está valendo milão. Né? Ele fala, ó, eu tive, eu comprei, é original Apple. Ai, cada uma, velho, cada uma que parece duas. O serviço Apple One é bom? Ah, esqueci de responder aqui o amigo sobre a pergunta que ele tem 200 gigas no Drive. Eu tenho 1TB, tinha 200. Cara, de boa, só que você tem que lembrar de apagar as coisas, né? Apagar lá na galeria, apagar na galeria do iPhone para apagar e deixar só no Drive. De boa, armazenamento eu não acho. Para mim, eu não acho suficiente, 128 seja insuficiente. É muito bom. A câmera principal do Flip 3 está top. A câmera principal traseira do Flip 3 bate nesse cara aqui. Vou falar para vocês. Tá? Ó, mais uma vez, entendam quando eu falo. Deixa eu mostrar ele aqui. Gente, não falar que não estou mostrando. Deixa eu ver. Eu nem sabia que câmera que eu estava. Espero que esteja na certa. Tá? A câmera do Flip 3 traseira, quando o Flip 3 está fechado, certo? E usar como principal é uma selfie espetacular que bate na selfie do iPhone. Tranquilamente. Aliás, bate em qualquer telefone que eu testei. E aí eu vou incluir o Z Fold 3, vou incluir o iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, vou incluir aí o P40 Pro. A câmera traseira do Flip 3, traseira do Flip 3, usada como selfie, eu nunca vi nada igual. Ponto. É espetacular. Então, você tem a câmera... Tem duas câmeras só. Ela virada para você na selfie, é a melhor selfie que eu já fiz. Ponto. E o Fold não chega perto. O Fold é ridículo as cores do Fold. Tá? O tom de pele que o Fold deixa fazendo fotos com a traseira. Tá? Agora, fazendo fotos de frontal, frontal, com a frontal dele mesmo, quando está aberto, aí o Fold leva vantagem. Tá? Porque o Fold tem aquela camerazinha de frontal. Não aquela camerazinha interna, frontal, frontal, quando o Fold está fechado realmente. Tá? E aquela é melhor do que a do Flip 3, só o do Flip 3. Mas, se pensar no Flip 3 com uma câmera só, virada para trás ou para frente, a câmera principal é espetacular. É muito boa. Muito boa. Aliás, o Flip 3 me encantou mais do que o Fold. Óbvio, com propostas diferentes, eu sei. Tá? Galera, não fica triste que tenha o Fold. Simplesmente uma atualização tem que trazer o Fold para o nível do Flip. Porque a câmera do Flip, usada como frontal, espanca a qualidade da do Fold. Espanca. Se alguém discordar, eu aposto na minha casa. Se tiver aberto aí a discussões, a encontrar e a gente falar sobre. É muito boa. Valeu, Geek. Que o serviço Apple One é bom. Eu uso. Tem o Apple One aqui. Acho que não configurou. Deixa eu ver se ele já acabou aqui. Opa! Deixa eu ver. Já vai voltar aqui. Atualização de software. Seguinte. Eu tenho o Apple One. Tá? E deixa eu colocar minha senha aqui de novo, pessoal. Tá pedindo a senha de novo. Eu tenho muita assinatura aqui. Pelo amor de Deus. O meu Apple One é... É 200? É 200. Eu tinha feito família. Depois cancelei. Eu não sei qual que é o que eu tô agora. Mas o serviço é muito bom, cara. É muito bom. Eu acho que você tem um pouquinho mais de flexibilidade nas coisas utilizando o Google Drive. Mas pra quem usa iPhone só e não quer, por exemplo, eu tenho os dois, mas eu deixo ativado o backup de fotos aqui. Eu nem sei que em câmera que eu estava. Eu tô com esse probleminha. Eu tenho o Google Drive. Eu tenho o serviço One da Google. Mas eu deixo instalado e deixo sincronizado o Google Photos. Então minhas fotos vão pro Google Drive também. Tá? Pro Google Photos, aliás. Que eu tenho 1TB. Então eu prefiro manter em dois lugares. E eu tenho só 200 no da Apple e 1TB no do Google. Deixa... Tá voltando aqui. Deixa eu mudar pra câmera 2. Vou mostrar pra vocês que ainda tá voltando. É que a gente vai conversando. Eu não dou sequência. Ele fica parado. Tá? Restaurar do iCloud. Ele tá restaurando aqui. Tempo. Restante estimado. Ainda está estimando o tempo de demora pra voltar. Então voltamos com a câmera da frontal. Valeu, Geek. Tem o serviço Premium vindo. Carlos Júnior. Essa cor é top. Ah, essa cor aqui é muito top, cara. Esse azul se erra aqui. Eu não queria o dourado, tá? O primeiro do canal foi o dourado. O dourado foi porque surgiu de comprar. Tinha. Eu queria trazer logo pro canal. E aí eu trouxe, tá? Mas esse azul aqui, pra mim, a corzinha é muito boa. Eu queria esse quando foi lançado. Perguntei por que quero sair do iPhone 11. Não me adaptei. Felipe Correia. Cara, eu não vi aqui a pergunta anterior. Felipe Correia. Não lembro. Felipe Paz. Desculpem. Deixa eu ver. Não achei. Não achei do Felipe. Veio bastante coisa. É verdade que a câmera do celular piora com o passar do tempo? Cara, na realidade, assim, todos os elementos de um produto, com o passar do tempo, tendem a piorar. Se a gente pensar que nem todas as câmeras, e eu não sei especificar os elementos óticos de todos os smartphones, nem todas as câmeras são feitas com vidro. Nem todos os elementos são de vidro. Às vezes é um plástico mais resistente, alguma coisa assim, tá? E eu não sei, não posso especificar. Qualquer coisa que eu chutasse aqui seria puramente chute. Eu acho que quando é plástico, pode ser que essa qualidade tenda a se deteriorar em algum tempo. Mas não acho que, cara, que com 4 ou 5 anos você vai ter uma deterioração de um elemento ótico que vai causar alguma coisa ruim nas suas fotos, tá? Uma coisa que saiu da Apple lá e que eles não recomendavam é você colocar o smartphone, prender o smartphone lá no guidão de moto, tá? Motos de cilindrada alta, porque isso aí pode causar dano, sim, desalinhar elementos e até algum dano na estabilização ótica. Mas, cara, nunca vi câmera ficar velha e ficar ruim. Um tempo, se a gente julgar que um smartphone é feito pra durar 5 anos, 6 anos, se alguém ficar com todo esse tempo aí, eu não sei. A galera que tem 6S desde o lançamento poderia responder direito. Eu não sei se isso aí é verdade, cara. O vidro das minhas lentes eu nunca vi piorar. Se você deixou eles normal, das minhas lentes de câmera profissionais, eu nunca vi piorar. Nunca, nunca, nunca. Não sei que você pegue fungo e tal, mas nunca vi piorar. Um superset de Pierre Marinho. Valeu, Pierre. Pierre mandou 5 reais. Pierre é um nome francês. Qual a câmera você usa para gravar os seus vídeos? Acho lindo este desfoque de fundo. E, a propósito, é melhor investir numa câmera ou no 13 Pro? Pierre, para esta questão, colocarei o desfoque dos deuses aqui na frente. Vamos pegar o iPhone 13 Pro Max e daremos um desfoque dos deuses. Olha, olha essa cremosidade aqui. Olha isso aqui. Está pegando esse desfoque? Isso aqui é o desfoque. Tem gente que acha que o smartphone não faz isso, viu, gente? Por exemplo, se eu for aproximando a minha mão, minha mão vai ficando em foco junto com o smartphone. Isso aqui não acontece. Quando vai ficando para trás, ela vai ficando mais desfocada, mais desfocada. Isso é o desfoque gradual de lente com abertura grande, tá? Cara, depende do uso. Se você vai comprar um smartphone, um iPhone 13 Pro Max ou uma câmera. Depende do que você quer fazer, tá? Tem gente que acha que só um smartphone dá para fazer tudo. Então, depende do que você vai fazer, velho. É uma resposta que não é muito certa. Então, depende do que você almeja, do que você quer fazer. Ah, quero fazer vídeos para o YouTube. Beleza, velho. Você pode fazer vídeos para o YouTube com a câmera do seu smartphone, usando frontal, traseira, do seu iPhone 13 Pro. Beleza. Pode manter um Instagram profissional. Agora, velho, se você vai entregar trabalhos profissionais, é outros 500. Como que você vai usar um smartphone? Como eu já falei, tem gente que faz trabalho com smartphone só para falar que faz trabalho com smartphone. Tem Instagram que faz foto só com smartphones, né? Mas, velho, depende muito do que você quer fazer. Agora, respondendo sobre câmeras, velho. Essa câmera de cima da frente aqui, então, é uma câmera... É uma A7C com uma lente 35mm f1.2 da Sigma. Por isso esse desfoque monstruoso. O desfoque é f1.2 e ela está em f1.2, tá? Aqui de cima é uma outra A7C. Não sei se eu falei o nome certo. Está vendo que tem desfoque também aqui embaixo, né? Tem desfoque aqui. Se eu tirar, fica focado. Se eu voltar, desfocou. Tem desfoquezão aqui. Essa aqui de cima, então, também é uma outra A7C com uma Sigma 16mm, tá? Então, 16mm f1.4 está em f1.4, essa de cima, com uma A7C preta, tá? E aqui a da frente é outra Sigma 35mm f1.2, numa A7C prata, na parte de cima. Então, essas são as câmeras aqui do canal. E hoje temos a câmera de cima aí, excepcionalmente hoje, na primeira live que a gente está voltando. Temos a câmera de cima em 720p, tá? Depois a gente vai passar para Full HD. Não dá para passar para 4K, senão, se alguém quiser disponibilizar duas placas de captura 4K, tem alguém com muita grana aqui assistindo? Fala, Gui, que vou comprar para você as placas de captura. Me chama lá no WhatsApp, me chama lá no Instagram. Manda duas placas de captura 4K, que eu faço live em 4K ou 2K. Mas transmitiremos quando transmitirmos em Full HD, tá? Vai chegar outra plaquinha para a gente gravar Full HD na frontal. Plaquinha Xing Ling, que não precisa mais que Full HD nas lives. Respondido, Pierre? Respondi, soltou minha pergunta, porque estou indeciso... Espera aí, salto, é, saltei, velho. Desculpa, João Scorpion, porque estou indeciso no iPhone. No meu último foi o 5. Caraca, velho, eu não vi, ô João, deixa eu ver aqui, porque eu não gosto de deixar as pessoas traumatizadas, decepcionadas. Me dê uma opinião, qual iPhone 13 devo comprar? Eu tenho um Samsung S10 Plus. Cara, primeiro, você deve comprar, se você quer comprar, você acha algum motivo que você deva comprar, tá? Afim, se você for comprar um iPhone 13, você poderia até comprar um 12, que é mais barato, você entendeu? Ah, 13 é o último, quero gastar essa grana a mais, posso gastar essa grana a mais, vou ter um ano a mais de atualização, quero pegar o mais novo, certo? Agora, não tem problema de grana, cara? Não posso responder qual você deve comprar, você tem que ver o teu dinheiro, velho. Custo-benefício, por tudo que traz, o Pro, sem ser o Pro Max, é o que traria mais coisas. Agora, tem gente que vai querer a tela maior, tem gente que vai querer mais bateria. Neste caso, o 13 Pro Max, certo? Tem gente que quer pequenininho, 13 Mini? Tem. Então, não tem jeito, né? Mas eu digo que este ano, o que interessa, o que vale a pena, 13 Pro e 13 Pro Max. É a opinião minha. Se não for para comprar 13 Pro e 13 Pro Max, vai de 12. 12 Mini, 12 normal, a não ser que bateria seja um problema, e aí sim, você deve investir no 13. Deixa um like, por favor, na segunda parte da live, tá? Essa é a segunda parte. Depois eu vou upar, vou baixar essa live, que eu não estou gravando, e vou juntar elas em uma só, e vou soltar aí no canal. Se eu tiver com paciência e tempo amanhã. Então, eu voltei... Vamos ver como é que está o telefone, né? Ah, voltou. Olha aí, olha aí a verificação. Espera aí, vamos voltar aqui para o BS para eu ver que câmera. Para não dizer que não repete nunca aqui, então vamos esperar. 22 e 22 acontecendo ao vivo. Marcos Valentim, você está printando isso aí, Marcos Valentim? 22 e 22 ao vivo. Ao vivo é porque aqui nunca acontece. 300 vezes no dia de eu ver número repetido, tá? 22 e 22. Vamos desbloquear com a face esse cara aqui. Desbloqueamos, olha aí. iPhone, acabou. Nenhum SIM card aqui, beleza. Mas acabou de configurar. Ajustes e verificação do Apple ID. Digite sua senha. Eita, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui, gente. Deixa eu colocar a câmera da frente, para vocês não ficarem vendo eu digitar a minha senha aqui. Ia mostrar que acabou aqui. E aí não temos motivos para ficar mais aqui, né? Vou só mostrar para vocês, depois vou fazer o resto das configurações. Vamos voltar, vou voltar para a câmera aqui. Olha aí. Acabou de configurar o bichinho. Olha aí, iPhone 13, Pro Max, azul. Todas as apps voltando aqui, ó. Está baixando ainda, está vendo? Alguns já voltaram. Estão voltando todos agora. A tela, aquela tela com a super, super refresh rate, né? Fluidez animal que agora tem na Apple, né? A gente puxar daqui, vocês estão vendo aqui a centralzinha de notifications, né? De quando você tem acesso, até para ligar a sua economia de energia. Acho que não é necessário neste cara aqui, tá? Se você puxar desse lado aqui, vem as notificações, que não tem nada nesse momento. E é isso aí, pessoal. Esse foi o unboxing, então, do iPhone 13 Pro Max. Vamos dar mais uma lida nos comentários. E a gente vai dar aquele tchau, né? A gente vai dar aquele tchauzinho, porque agora eu vou acabar de configurar o menino. Enfim. Pessoal, então, vamos, Nelson, que a hora é elsa. Temos mais um super chat. Já foi, já foi, já foi, já foi. Rodrigo, qual curva você acha mais bonita do iPhone 13 Pro Max? Essa azul, cara. É a azul que eu acho mais bonita. Juro para você que eu acho mais bonita essa azul. Essa azulzinha aqui é a que eu queria. Quando lançou, eu queria o azul. Eu acho azul. Eu tive o dourado, mas aí, cara, é gosto, né? Eu acho azul. Não quer dizer que todo mundo vá comprar o azul. Obrigado por responder. É nóis, Pierre.